Ah tá … vai colocar sua cabeça a prêmio vante avançado inimigo ativo ultra 1, um operador tá aí perto e precisa de ajuda Cês tão tentando com os 6 ai cara, eu to longe aqui wei Puta merda Ah não vei, vou levantar esse cara aqui em mim ai Ah me finalizou aqui pô Puta merda vei Eles pegaram o vinte avançado Eu finalizei um e pegou o outro mano Eu to de infinito aqui fi, vou ficar aqui na água e vou ressar vocês Ultra 1, parece que tem pouca ameaça inimiga na sua área Porra vei, eu tava aqui no cara sozinho aqui Na carro, na porta Falando Eu não vi esse cara no barco não Sim Sim Ih meu amigo, você vai ficar ai até amanhã Não vai pra fundo não, não vai pra fundo não, você vai morrer Vai morrer, ta bugado, cuidado Vinte inimigo ativo Pode soltar vinte a vontade Vai gastar esses vinte tudinho Pessoa com a parte aqui A probabilidade do número quatro tá passando a sua cal É Ultra 1, usa seu mapa para achar um membro dos seus membros que precisam de reanimado A probabilidade? Pior que é, eu acho Mentira que o Matu Matu Chama seu parceiro Desce e pega o... Quer dizer, passa a placa, Matu Vai, jogo Aí, boa, Matu Pegou aqui Tá passando a cal aí, maldito Olha ali, olha ali Tá passando a cal, vagabundo Não Que isso, cara, precisa disso tudo não, velho Eu, hein, que isso, cara Vai, Matu, vai, Matu Agora nem me deu isso Pega o colete, Matu Guarda na sua mala Pega a mochila, sei lá É, vai vendo aí, se não tem ninguém Nossa, você tá vendo alguma coisa? Que eu não tô vendo nada, Matu Nessa câmera aqui Aí Inimigo aqui Vem todo mundo Vem se não tá revivendo ninguém, Matu Vai passando pelos corpos, Matu Isso aí, vai aí Vem conferindo Conferindo, Matu Deve ter outra máscara Deve ter outra máscara Deve ter outra máscara A festa do Matu Qual essa placa, Matu? É esse aqui Você veio com duas sacadas em vez de uma Mano, Matu matou todo mundo, cara Pau no cu, carai, velho Não, falta mais alguém, não falta Pau no cu não, filho Seis é gostosão, quer juntar squad? Não é seis? Não é seis? Não é seis? Fala moleque, não é seis? Vieram seis pra bater no nego Vieram seis pra bater no nego Claro, que tá? Não Tem mais um aqui Vê os corpos, tá aí ainda Tá Ô quatro, vai reviver lá quatro Fica de olho nessa área Olha os corpos de novo, Matu Eles quitaram, Matu Quitaram? Ah, não, tá aí, tá aí Tá aí ainda Mais um, mano, eu vi ali Ele tava na superfície Não tinha subido Uai, Will A máscara não deu certo não Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe depois desse Quase Quase, hein, Matu Para de pingar, Quata Eu sei, porra Pede ajuda, Matu Só pra olhar lá Aqui que tô Troquei o fone aqui, tá? Troquei o fone Troquei pra bate-papo só do grupo Mandaram atacar a área aqui Mandaram ataque em você É É ele lá Quitaram, Matu Boa, não Mais dois aí Apoio, ó É aí em cima de você Aí Aí, ó Fica da puta Tá bem embaixo, viado Mais dois, ó Tem dois, tem um no barco e outro indo aí, cuidado Ligeiro, ligeiro, os dois tá aí Cuidado, ele tá com a faca aqui, Matu Sobe muito não, fica embaixo, mano Tô saindo Perda, Matu Corrindo 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 E aí Cara, era três, não é possível, Matu Matou seis caras, velho Três não, matou... matou mais, mano Eu vou dar uma volta, Will Não, 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 fica aí, fica aí, porque você tá protegendo os corpos E ver alguém aí, fodeu Mas não tem máscara não, desgrão Ultron, tem reforços inimigos chegando Aqui xingou o cara, mano Deixa Pulou lá na água, então, se isso é o bom Outra um, a atividade aumentou na área Não tem mais máscara, matou meu corpo Nem sei a um tá os outros, bubou tudo Vai lá, embaixando Vai lá, você vai pegar o fodão, vai lá, vai lá Pra cá, matou, pra cá os co... Tá bugando aqui, ó Vai lá, vai lá, bonzão Vai lá, vai lá Fala, fala pra eles matou que ele tá esperando de faquinha Fala que ele tá esperando de faquinha lá Fala que o cara vai matar você com a faquinha ainda Vai degolar você, seu rato Matou, socorre lá, socorre lá, matou, vem por aqui, ó Então, eu tô querendo fazer isso Vai logo, se você quer fazer isso, eu já faço já Não espera não, porque senão esse cara vai começar a planejar alguma coisa Mandaram outro, ó Pode subir, pode subir, matou, pode subir Matou, tá apenas grupo, eles estão lá no outro navio, lá mano, lá na ponta Vai lá, vai, 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 vai Não, tem um vindo aqui, cuidado, cuidado, cuidado Sobe, sobe, sobe logo Tem um bem aqui, ó Vai, 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 tô correndo, tô correndo, tô correndo Tô em cima não, tô correndo Então, meu watch at comenta, aqui é faquinha nele Nice, shadow con Ih, drone bomba, pegou o drone bomba Vai, 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 você tá com rolê de médico ou não? Não Ah, agora você vai ter que jogar a play Pega a montanha aqui, matou, contorna por aqui, ó, por cima, ó Aí você fica expulso, matou, você não tem cover Pega a montanha Eu tô tentando achar o rio O corpo do rio, ele dentro da casa O corpo do rio dentro da casa Vi ele entrando ali Já marca Já marca Eles não tão me ouvindo Já marca, fica marcando, matou, mirado, mirado De pé e mirado, se não me dá tomar HS Fica de pé Fica aí, matou, agachado Puxa os dois juntos Tem que os dois, tem que andar junto Vai, vai, vai Um revive eu e o outro marca Eu vi o cara ali, Will É melhor Deixa eu ouvir o cara, Will Tá falando alto Tá falando no grupo Não anda agachado, você vai tomar o HS Apanha aí, matou Você vai ficar bem Outra um, tem reforços inimigos chegando Quem tem arma pra mim? Alguma arma aí, eu tô sem nada Corre, matou, corre, matou Corre, matou, corre, matou Pode ser que ele é o resto do outro cara, mano Por que que você xingou eu, cara? O que que eu te fiz? Você me xingar Não, Will Eu troco aqui com esse do cara, não Eu não tenho arma, matou Não tenho arma Sim, pra quê? Eu vou na mão O cara me xingou, velho O cara é o otário 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 Outra um, a atividade está aumentando na área Se prepara Nossa Não, mas tá empada nele, mano Isso, agora já é Ele tá fazendo nada com você Shadow Company Ele tá pedindo ajuda pra dar Eu vou chamar player melhor ainda, eu gosto Eu gosto da bosta, rapaz Matei sete caras aí embaixo Ah, e aí, não foi do meu time não, filhão Eu tô aqui online, você me matou Aí, ô PH, ô PH Eu queria saber só por que que você me xingou, cara O que que eu falei pra você? Cara, e aí, mas e aí, você vai me bater? Como é que é? Não, velho É o tanque que você é moleque Prova o tanque que você é moleque O moleque é um otário que joga um jogo igual peixe Isso é peixe pra jogar dentro d'água? O cara que joga dentro d'água pra mim é um otário Pra que xingar os outros, mano? Você sai na rua xingando os outros, de jeito? Não, só o otário que fica jogando dentro d'água Então, sai na rua Remédio pra doido é outro, mano Sai na rua xinga de um ponto de jeito aí Vamos ver se você é um pra isso Não, 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 não PH é PH homem, é? É Matador passa a call certa, Matador Dá nele, Matador Trouxe de chão Caralho xingando os outros Ah, porra Free kill aí, Matador Não pegou ele? Mano, o cara tá com colete 3, cara Minha Sniper é um nicho Torou colete? Vai lá, PH Vai lá, esquerda, esquerda, esquerda Valeu Tá aqui o bot, na minha frente aqui, mano Vai, resta, 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 resta Corre Will morreu? Corre, 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 corre Caiu, Will Já controla por baixo e já revivei um Já controla por baixo e já revivei um, ó É melhor ir pra uma extração antes que a radiação chegue Hum, o cara tava nas minhas costas aí Matei um e o outro ficou nas costas Mas para de morrer, viado Então pega o carro, ó Olha o cara lá embaixo, olha lá Olha o teu que é trouxa Tô vendo ele daqui Tá te vendo, Fabrício Para de falar, ó Ai, ai Tu para de falar não, eu tô falando aí, tá te vendo Ah, já ressou o cara Olha Eu sozinho matei todo mundo, seus Ixi Nossa Ai, tá perdendo merda aqui Vai embora, já tá perdendo esse corpo, vai morto Não sei se eu seguir Ai, ai Ai, ai